Então eu quero convidá-los, a gente quer convocar vocês que ainda não vacinaram, né, da vacinação do Covid. Hoje nós vamos vacinar todos os grupos, né, no PSF da Mangueira, das 5 às 7 da noite. Então quem não vacinou, quem está com vacina atrasada, de segunda, terceira dose, dose de reforço, nós vamos estar vacinando contra a Covid, né, crianças também que não vacinaram, porque muitas pessoas trabalham à noite, trabalham durante o dia e não tem tempo. Então nós vamos estar vacinando à noite justamente para atender essas pessoas. Então hoje vai ser ofertado vacinação de Covid para todos os grupos e da gripe também. Nós vamos estar vacinando da gripe para quem ainda não vacinou. Então assim, gente, nós estamos aqui mais uma vez, né, estamos aqui há quase dois anos, né, trazendo para vocês, lutando, venha vacinar, né, vacina, salva vidas. Eu sei que isso pode estar um pouco taxado, né, mas é uma coisa que acontece. Então a gente chama vocês para estar vacinando hoje contra a Covid, todos os grupos e vacinação da gripe lá no PSF da Mangueira, das 5 às 7 da noite. É sempre importante lembrar também, né, que nós estamos nos aproximando aí do rodeio que vai acontecer aqui na nossa cidade. Se vacinando antecipadamente, você chega para a festa mais protegida? Chega para a festa mais protegida, Luiz, igual assim, a gente pode ver, gente, tem uma comparação, igual assim, quem tem dúvidas, a gente respeita que cada um faz o que quer, a gente respeita a decisão de cada uma, cada pessoa, mas é importante pegar, tipo, a comparação desse ano, do ano passado, de quando começou a Covid, de quantas mortas nós tivemos no município, né, quantas pessoas internaram, pessoas na UTI. Então isso é importante, gente, é importante vacinar. Negócio, a gente está aqui todo dia falando isso para vocês, é importante. Então venha, no PSF da Mangueira, das 5 às 7 da noite.